Como se não bastassem os níveis elevados de inflação na Europa, a dependência energética de grandes países europeus em relação ao gás fornecido pela Rússia acaba de causar sérios problemas para toda a economia europeia. E já pegando os dados da estatista, a gente consegue ver o nível de dependência de alguns países em relação ao gás fornecido pela Rússia. Por exemplo, a gente tem a grande potência alemã, que depende 49% do gás fornecido pela Rússia. Logo depois nós temos a Itália com 46%, Polônia com 40% e França com 24%. O que é um fato muito curioso porque há 4, 5 anos atrás, na cúpula da OTAN, que é aquela reunião com vários chefes de Estado, governos, enfim, cabeças de vários países, na época o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez alertas a alguns países que tinham uma dependência muito grande do gás russo. E o alerta de Trump teve como principal alvo a primeira ministra da Alemanha, dizendo que a Alemanha não poderia depender de praticamente 50% do gás vindo somente da Rússia. E que com isso, a Alemanha acaba se tornando o refém e acaba sendo controlada pelos russos. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que só volta a fornecer os gás à Europa quando os países retirarem as sanções econômicas impostas à Rússia logo depois da invasão na Ucrânia. E olhando a inflação na zona do euro, segundo a EuroState, o Serviço de Estatísticas da União Europeia, analisando os principais componentes de inflação na zona do euro, nós temos principalmente comida, álcool e tabaco em 10,6%, bens industriais não energéticos em 5%, serviços em 3,8% e a energia com 38,3%. Ou seja, o que mais puxa esse aumento da inflação na Europa é a energia. Outro problema é que o inverno na Europa ainda não chegou, o que por data, ele começaria dia 21 de dezembro e terminaria em 21 de março. Só que é óbvio que o frio chega antes dessas datas, o que por volta de outubro ou novembro as temperaturas já começam a cair na Europa. E é claro que no inverno se demanda mais energia, o que por sua vez a Europa pode passar um inverno sem energia. Com tudo isso nós temos o aumento na inflação da Europa, devido principalmente à conta de luz dos europeus, empresas quebrando, com isso vem o desemprego, e com o desemprego temos uma diminuição da renda, o que pode se acabar por uma recessão econômica. Enfim, as notícias não são boas em relação à Europa, mas se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei e até o próximo vídeo.